O que é que se envia ao receber o convite para estar aqui? A escrever uma canção para o Portugal? Como é que se envia? Como é que se envia? Ah! Estou bastante contente. É um sonho. Já acompanhei o festival da canção há muitos anos. E quando houve a oportunidade para entrar no recurso da Antena 1, foi a minha maneira de conseguir escrever uma cantiga para estar aqui no festival da canção. Estou muito feliz por ter sido destruído. Pode-me falar-nos um pouco sobre a sua canção, sobre o tema que vai cantar? Ah, sim. A mental, eu acho, é um sonho muito natural. Parece-me, e perdão o meu português, é de lá. Bem, eu mal consigo falar-te aqui. É o português de casa. Mas o som usa vários temas, há vários, como é que se diz? que são os jones. Genres. 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 Produza vários genres. E... Eu acho que houve uma comunicação política. Só veio ao vídeo. Easy to listen to. Easy listening. Para este festival, quais são os seus espectadores? Oh, quero, aliás, eu gostei de ter uma oportunidade, sempre disse que é uma oportunidade para aprender com tantos composidores, grandes nomes de música. É uma oportunidade para conhecer, para os produtores, para os maquetes. E veio expandir o mundo de música e a minha maneira de escrever. Eu acho que é uma oportunidade, não é? Eu tenho a expectativa, claro. Tenho que ganhar sobre o mundo, bom, mas para mim é aprender, aprender os que sabem, talvez sabem melhor, muito mais. Já andaram muitos anos a fazer música, então é uma oportunidade para aprender. Quero deixar uma mensagem aos nossos diretores, um mensagem aos nossos diretores, não é? Sim, claro, espero que vocês gostem da minha canção e espero que se gostarem logo. e eu sou um homem de poucas palavras, muito simples. O meu Dr. Portugal é este, mas também é tão grande, uma coisa emocional. Sou um cara muito bem, é tão nervoso. Mas espero que vocês gostem e eu sei que lá no Canadá e na comunidade portuguesa, lá em Toro, eu sei que as pessoas estão a apoiar e deixo.